Olá, espero que todos vocês estejam bem, hoje lhe trago a história completa da turma da Mônica. Tudo começa com todos eles no clube Fru Fru, mas acaba acontecendo algo terrível, já que quando a Fru Fru vai tentar fazer as pazes com a Mônica, acaba caindo um balde de lama nela, e sim, é nesse momento que começam as investigações para saber quem acabou jogando esse balde de lama na Fru Fru. Então a Mente Brilhante tenta colocar diferentes como exemplo de duas perguntas, como e por que, assim vão acabar sabendo quem acabou fazendo isso. Então a Mônica começa a contar a sua história desde o início, então a Magalhães chega até a casa da Mônica, mas ela não trouxe a cesta de piqueniques porque ela ficou com muita fome. Ainda pediu ajuda para a Mônica abrir o pote de palmito, mas quando ela finalmente, a Mônica chega no par, ela repara que o balanço está um pouco pequeno demais para ela, então alguns garotos acabam questionando ela, perguntando se ela não acha que está muito grande para ficar no parquinho. Mas em todo lugar que elas vão, elas são muito novas, como por exemplo, para ficar na quadra. Quem disse isso foi a turma do Bermudão, então ela resolve reunir toda a turma na lanchonete para tentar decidir onde vai ser o novo clube deles. E sim, a Mônica consegue encontrar um lugar perfeito, uma antiga casa onde o tio dela construiu, mas é claro, a casa precisa de algumas reformas, então ela decide dar o nome de clube da turma. Claro, a Mônica resolve pegar o Sansão para ser um mascote, mas quando ela finalmente está arrumando o clube dela, a Mônica resolve dar uma festa no sábado para ser uma festa de inauguração do clube. Mas acaba acontecendo um acidente, já que o Sansão acaba caindo por culpa de uma limusine. É claro, todos vão lá para pegar o coelho da Mônica, quando todos eles acabam se deparando com a Carminha, mais conhecida como Fru Fru. Mas a Mônica, mesmo com toda a rivalidade por ela ter machucado o Sansão, ela resolve ir até a mansão Fru Fru, convidar a Carminha para a inauguração do clube dela nesse sábado, ainda falando se ela quer ajudar eles a terminar a construção do clube. Mas é claro, a Carminha fala que não pode estragar as unhas, mas ela fica feliz por estar convidada. Apesar de tudo que está acontecendo, a Carminha resolve ir até o clube da Mônica, convidar todos para a festa no sábado, às 13 horas, mesmo horário do clube da Mônica. A Carminha ainda aproveita para provocar o Cascão, falando que esse clube é literalmente um chiqueiro, porque tinha um porquinho. Mas a Mônica acaba se deparando com alguns amigos dela, começando a atrair ela. A maioria deles estavam na mansão Fru Fru, então ela fica chateada e vai atrás da Carminha na quadra, pedir para ela desmarcar a festa dela, já que o clube da Mônica marcou bem antes. Então a Carminha fala que as duas ainda vão se entender e ela só quer o melhor para a Mônica e pergunta se as duas vão ser amigas, então ela oferece a mão para a Mônica e quando ela finalmente aperta a mão dela, a Carminha acaba chamando ela de Brutamontes, falando que ela esmagou a mão da Carminha. Mas é claro, a Mônica fala que não fez isso, ok? Voltando ao interrogatório, a Mônica queria provar que ela não era um Brutamontes, mas sim uma garota delicada. Quando ela resolve mudar, mesmo que as garotas que estão interrogando ela não acabem acreditando. E a Mônica fala um ponto muito interessante, como que ela jogou o balde de lama, se ela estava no palco junto com a Carminha. Então ela acaba decidindo que a Mônica deve ter algum acúmplice, então ela vão procurar a Magalim e adivinha, ela está voltando de algum lugar, mas mesmo assim ela vai para o interrogatório. A Magali fala que ela é cúmplice, mas não do balde de lama, mas sim do diário. Então ela começa a chantagem pedindo para o Jarbas trazer alguns pedaços de melancia para o interrogatório. A Magali, então, ela começa a contar desde o início. Quando eles foram para a lanchonete, ela ficou admirada nos sonhos, mas o padeiro acabou explicando para ela que vai ter um concurso de confeiteiro e que ela poderia participar. Se ela ganhasse, ela iria ter um troféu e ainda teria um passe livre para a padaria. Mas a competição seria no sábado ao meio-dia. Mesmo assim, ela resolve se inscrever, mas logo após a Mônica acaba falando que no sábado às 13 horas vai ter a inauguração do clube. Mesmo assim, a Magali acaba concordando na festa do clube. Logo após, ela volta para a padaria e lá ela acaba se deparando com a Carminha, convidando ela para a festa do clube frufru. Mas a Magali acaba concordando porque lá vai ter muita comida. Então ela vai visitar a mansão da Carminha e lá quando uma das amigas dela tenta tocar no quadro, a Carminha fala que ela não pode. Carminha acaba falando que a mãe dela repara em tudo que está fora do lugar e que não é para elas tocarem nada. E por fim, a Carminha acaba apresentando a cozinha e falando para a Magali que ela tem uma função na festa de ser aprovadora oficial dos doces e das coberturas. Ok, voltando à padaria, Magali tenta conversar com o filho do dono para tentar usar uma massa congelada. Assim fica mais fácil dela fazer no dia. Mas o garoto fala que ela não pode fazer isso porque o pai dele é muito exigente. O garoto resolve dar um sonho da sorte para ela, uma espécie de brocha. Então ela resolve correr para a mansão da Carminha para conversar um pouco com ela enquanto ela está comendo. Acaba se deparando com o diário dentro de uma caixinha de música. Ela resolve ir até o clube da Mônica. Mas quando ela conta para a Mônica sobre o diário, a Mônica pensa que ela pode comprovar que ela não é uma brutamonte, já que a Carminha pode ter escrito no diário que ela fingiu sobre a mão machucada. Então a Mônica resolve cancelar a festa dela e ir até a festa da Carminha. A Magali vai ser de cobertura para tentar roubar o diário e tentar ler o que está escrito lá. Mas a Magali acaba concordando e com isso ela tem três compromissos. De ser degustadora da festa, pegar o diário e ainda ganhar a competição na padaria. Do começo à competição, a Magali faz uma massa e deixa descansar por 30 minutos. Enquanto ela vai para a festa frufru, a Mônica fica um pouco chateada. Mas a Carminha acaba falando que todo mundo estava esperando pela Magali na parte de baixo para ela ser a degustadora oficial da festa. Quando ela finalmente chega na cozinha, ela acaba reparando que a última forma de doces acabou de sair e que ela tem que esperar 15 minutos para conseguir provar os próximos doces de recheio. Mas ela resolve não esperar e resolve voltar para a competição de doces na padaria. Só que ela acaba voltando agora e é claro, a Carminha quer alguma testemunha que realmente viu ela voltando e a única pessoa que acabou vendo isso foi o Cebolinha. Então ele é o próximo a ser chamado para o interrogatório. Enquanto isso, a amiga da Carminha vai tentar procurar algo perto do muro e ela acaba encontrando um desenho que conta sobre o plano de jogar lama na frufru. Então a amiga da frufru acaba chegando com as provas na sala de interrogatório. Então o Cebolinha começa a contar que ele está muito feliz com o clube da turma, principalmente quando ele terminou o projeto e conseguiu fazer algo especial para o Cascão, embutindo um ventilador para ninguém sentir o cheiro dele. Mas parece que não deu muito certo. Agora, quando tudo começou a piorar, quando chegou a Carminha, ele ficou apaixonado por ela e a turma do permudão acabou vendo tudo, ou vendo ele todo caidinho por ela. Então ele resolve chamar as testemunhas e sim, eles acabam confirmando que o Cebolinha ficou apaixonado por ela. Mas tudo começa a dar errado quando a Mônica viu o dia que seria da festa da Carminha no mesmo dia dela. Principalmente quando todos eles estavam reunidos na quadra e a Mônica acabou apertando a mão da Carminha. E o Cebolinha de vez falar que a Mônica não é um brutamonte, ele acabou ajudando a Carminha graças ao conselho dos amigos do clube do bermudão. Mas depois ele ficou um pouco ocupado, resolveu ir ver a Mônica no clube dos amigos. Mas lá ele começou a se deparar com a Mônica, que estava um pouco diferente, transformando todo o lugar do Cascão em um lugar para as garotas se maquiarem. Então ele resolveu ir até a quadra para conversar com a turma do bermudão. Lá eles acabaram dando um conselho para ele trocar todas as palavras que tem R que ele não consegue falar quando está nervoso. Então ele resolve ir até a casa da Carminha utilizando a palavra que não tem a letra R, como por exemplo a palavra suave. Mas não dá muito certo, porque ele acaba se atrapalhando todo. Voltando ao interrogatório, ele fala que não sabia do plano. Mas é claro, nesse momento que nos deparamos com o Cascão, ele começa a contar algumas coisas que eles estavam planejando. Banho nele na própria festa. O Cebolinha acabou concordando, porque o Cascão estava começando a ter coceiras. E é nesse momento que o Cebolinha começa a desenhar um plano perfeito. E por fim, começa a elaborar um plano que envolve um balde e um controle. Mas ele acaba perdendo o controle, quando ele acaba desistindo de tentar dar um banho no Cascão. E é claro, voltando ao interrogatório, a Carminha está tentando identificar alguns traços que ela acabou reparando apenas na fotocópia de um desenho. Aí só é alterado com canetinha. Como a Carminha, que está um pouco preocupada, ela resolve tomar um banho. E é nesse momento que nos deparamos com o Vulto passando pela casa. Mas agora, chegando a hora do interrogatório, o Cascão, quando eles foram para aquela lanchonete. O Cascão foi obrigado a se retirar, porque ele estava com um cheiro muito forte, já que ele não tomava banho. Claro, toda a turma vai embora e lá é apresentado para o Cascão, o cantinho perfeito para ninguém sentir o cheiro dele dentro do clube dos amigos. Mas quando ele acha que tudo está a favor dele, na realidade estava todos contra ele. Quando ele aperta o botão por acidente, acaba sendo jogado perfume nele. E mesmo se sentir um pouco traído, quando finalmente volta para a casa dos pais dele, eles acabam reclamando com o cheiro dele, falando que a partir de agora ele é obrigado a lavar as próprias roupas como castigo por não tomar banho. Ele resolve só passar perfume nas roupas, enquanto isso a Carminha acaba debochando dele, comparando ele com um porco, porque tem um porco do lado dele. Quando ele volta para casa, ele acaba escutando a conversa dos seus pais, falando sobre o tio dele, que tem o mesmo problema que ele, que é águafobia, que ele não toma banho e também é muito antissocial. Então ele resolve visitar o tio dele e aproveita para falar sobre gibis e também para dar um abraço. Nesse momento que o Cascão começa a falar para o tio dele, que a mãe dele falou que ele está ficando parecido que nem o tio. Está ficando rebelde, que não gosta de tomar banho. O tio dele fala que até agora só escutou elogios e que ainda fala que ele está tendo alguns problemas com a garota chamado Frufru. E é nesse momento que o tio dele resolve mostrar para ele algumas revistas que ele tem. História começa contando a história de um garoto que era rejeitado pelos seus amigos, chamado de Feioso, quando ele era apenas uma criança, uma mulher com o nome de Frufru. Então ele resolveu se esconder de tudo e de todos para começar a ler o seu gibis sozinho. A maioria deles que se sentiam isolados, para eles era apenas uma proteção. Então ele resolve tomar uma decisão e o Cascão vai para o clube da turma. E lá ele se depara com o cantinho do Cascão que foi substituído por uma mesa de maquiagem. E questiona até a Mônica, quer que ele mude. Então ele fala que vai se isolar de todo mundo. Agora voltando ao interrogatório, a garota pergunta como que ele sabia do plano do Cebolinha que acabou falando, quando ele estava na casa do tio dele. O Cebolinha acaba aparecendo lá, deixando uma folha jogada no canto. E o tio dele acaba pegando o escondido e tirando uma Xerox. Finalmente ele foi embora. O tio dele acabou mostrando o plano de todos, de dar um banho no Cascão. Então o tio dele resolve modificar o desenho, que é uma Xerox. Falando que o Cascão agora chegou a hora dele contra-atacar. Primeiro passo é tirar o controle do inimigo. Segundo passo é colocar uma lama no balde. Mas infelizmente teve o controle pego pela Milena. Quando a Milena começa a explicar, ela fala que teve que pegar o controle para o Cascão ajudar ela a procurar o porquinho. Quando a Milena chega até o clube dos amigos, ela veio acompanhada da sua mãe no carro em formato de cachorro. Mas ela também trouxe o mascote. Quando ela chegou de carro, ela acaba se deparando com a Carminha. Ela elogia. Então a Carminha fala que vai dar um esmalte exclusivo para ela. O esmalte frufru. Mas ela fica um pouco chateada quando a Carminha acaba falando mal daquele carro em formato de cachorro. Então a Milena resolve esconder o porquinho. Mas o animal de estimação acaba correndo e sumindo. Mas ele acaba se deparando com o porquinho novamente, quando ele está do lado do Cascão. Mas depois o porquinho acabou sumindo e entrando dentro da limusine da Carminha. Voltando ao interrogatório, quando ele estava na casa da Carminha, quando todas as pessoas só olhavam para a casa dela, ela acabou se deparando com pedacinhos de cenoura. E acabou reparando que o porquinho gostava bastante. Então nesse momento, ela teve um plano de tentar espalhar pedacinhos de cenoura para o porquinho seguir. Mas ela acabou não vendo que o porquinho foi para o quarto da mãe da Carminha, que é estritamente proibido. Quando ela finalmente estava procurando novamente, a Carminha acabou encontrando ela e entregando o esmalte que ela tinha prometido. Mas a Denise começou a ficar neurótica quando descobriu que a Milene ganhou o esmalte. E a Denise não. Voltando novamente ao interrogatório, quando a Milena estava chegando na festa da casa frufru, ela pediu para sua mãe deixar ela do lado da porta, porque ela estava com muita vergonha com um carro em formato de cachorro. Chegando lá, o único objetivo dela era tentar achar o porquinho, por isso que ela não cumprimentou ninguém. Quando ela finalmente encontra, ela acaba desviando o olhar, olhando para o Cascão, colocando terra dentro do balde de água. Ela aproveita para pegar o desenho, mas quando o Cascão fala que é hora de contra-atacar, ela acaba pegando o controle da mão do Cascão. Então ela fala que ele tem que ajudar ela a pegar o porco de volta. E é nesse momento que o Cascão consegue finalmente encontrar o porco dentro do lixo. Então a Milena fala que ele tem que dar um banho no porco, senão a mãe dela vai reparar que o porco está sujo. Então eles vão para a suíte da mãe da Carminha, mas quando elas chegam lá, elas reparam que o porquinho já está tomando banho, e ela acaba perdendo o controle. É claro, ela acaba escutando um grito, e todos resolvem subir para a suíte. Principalmente lá, encontra o porquinho na banheira. Mas é nesse momento que a mãe da Carminha acaba chegando, e adivinha, ela não sabe que ia ter uma festa na casa dela. Então o plano da Milena é tentar distrair a mãe da Carminha, junto com a amiga dela, não deixar ela subir para a suíte. Sim, nos deparamos com o olhar dela de julgamento. Enquanto isso, o mordomo está ajudando a todos a sair da casa. Sem a mãe da Carminha acabar reparando, a Milena acaba pedindo ajuda para o do contra, para ele arrumar a sala. Mas é claro, ele acaba fazendo bagunça, porque ele só faz tudo ao contrário que as pessoas geralmente pedem. É claro, a mãe da Carminha começa a surtar. Mas quando ela finalmente sobe para o andar de cima da suíte, ela acaba se deparando com a filha dela, fingindo que está em um spa, e por isso ela está totalmente suja de lama do Himalai. É claro, essa ideia foi do Cebolinha. Mas quando ela finalmente chega no quarto da mãe da Carminha, ela acaba questionando, e ela resolveu dar uma festa escondido. E assim ela sobe para a festa, porque ela acabou encontrando o convite na gramba, quando ela estava indo para a casa dela. Mas a filha dela acaba falando que ela só estava tentando ser amiga das crianças do bairro, por isso que ela acabou tendo essa ideia. Enquanto isso, a Mônica acaba dando uma olhada na caixinha de música da Carminha, onde ela deixou o diário. Mas a Mônica acaba reparando que a caixinha está vazia, e ainda quando ela tenta mexer na caixinha de música, ela acaba quebrando. E é claro, a Carminha volta para o quarto para tentar tomar um banho. Enquanto isso, Cebolinha está debaixo da cama olhando a mãe da Carminha. Quando ela finalmente vai para o banheiro, ela acaba ligando o chuveiro. Só que quem estava lá era o Cascão junto com o Porquinho. Dentro da casa da Carminha não tem água, e sim, o Porquinho acaba escapando. Quando a mãe da Carminha acaba vendo ele, ela acaba desmaiando. O Cascão tenta ajudar ela junto com Cebolinha, mas ele acaba esbarrando em um vaso, que acaba quebrando. E adivinha, eles conseguem encontrar finalmente o diário que estava dentro do vaso. O Cebolinha vai falar com a Carminha, e ele acaba descobrindo que a mão dela não estava machucada. E a Mônica acaba saindo do armário, e o Cebolinha acaba fazendo as pazes com a Mônica. A campainha acaba tocando, e a outra acaba atendendo. E era o filho do padeiro, que acaba contando para Magali que ela foi desclassificada, porque a torta dela infelizmente queimou. Nesse momento, que nos deparamos com a mãe dela indo questionar, porque tem um porco dentro do quarto dela. E é claro, todos os garotos que estavam na festa, acabam aparecendo, quando a mãe dela acaba chamando a Carminha. A Mônica acaba escondendo o diário dela, e sim, a Mônica acaba lendo todo o diário. Então a Mônica desce para o andar de baixo, e acaba falando para a mãe da Carminha, que foi ela que jogou o balde de lama. E ela ainda mostra o controle, e ela explica que ela jogou o balde, apenas porque ela estava com raiva da Carminha. Então a Mônica é simplesmente expulsa da mansão, mas a Mônica fala para a Carminha, que ela ia ficar linda de óculos. Mas a Carminha fala, que ela ainda está faltando o depoimento dela. Quando ela começa a contar, que algum tempo atrás, ela escutou a sua mãe falando pelo telefone, que não existia modelos, que usavam aparelho, ou até mesmo óculos. E que a mãe dela ainda disse, que a marca Fru Fru, não pode ser vulnerável, se referindo as outras modelos, que usam a marca. Mas a mãe da Carminha, começou a olhar para ela, falando que ela vai ser a próxima modelo Fru Fru, já que ela é perfeita. No dia de eleição, para representante de classe, todos os alunos acabam recebendo as notas, mas a professora repara, que a Carminha anda tendo notas muito baixas, em comparação com a rival dela, que está concorrendo para representante de classe. A professora fala para ela, ir ao oftalmologista, para receitar algum óculos para ela, que o problema dela, pode ser apenas a visão. Isso que ela resolve fazer, mas a mãe dela não sabia, que ela usava óculos, por isso que ela fez tudo, que a mãe dela mandou ela fazer. Era número um em esconder os pontos fracos, mas infelizmente, a garota que estava concorrendo com ela, acabou encontrando o diário dela, quando caiu da mochila dela. Então a garota convence ela a desistir, de ser líder de classe. É claro, a mãe da Carminha, acaba ficando furiosa, e resolve mudar ela de escola e de bairro. Quando ela está andando pela limousine dela, pelo bairro novo, ela acaba encontrando a Denise, que é uma das melhores amigas dela atualmente. Mas ela acaba batendo no Sansão, que é o coelho da Mônica. Então a Carminha resolve fazer a pazes com todos, dando bicicletas novas, ainda convidando todos para a festa na Mansão Frufru. Mas a Mônica convidou ela primeiro, mas ela se sentiu um pouco ameaçada, pela Mônica ser a rainha do bairro. Então ela resolve dar uma festa no mesmo dia. Quando ela está apresentando a casa, para todas as garotas, ela repara que o ponto fraco da Magali, era a comida. Quando ela estava comendo, ou até mesmo admirando doces, ela acaba contando até o que não deveria, falando os pontos fracos da Mônica. A Mônica é chamada de Brutamontes, ela detesta esse nome. O que a Carminha acabou falando, quando estava na quadra, e ela ainda se tornou muito amigo do Cebolinha. É um dos amigos preferidos da Mônica. Regra número 2, que tinha que mostrar os pontos fortes. Então ela resolve dar a melhor festa, e é lógico, ela tinha que ser o centro das atenções. Mas ela pede para o mordomo observar, o que as duas estão fazendo, a Magali e a Mônica. O mordomo acaba contando para ela, que a Mônica e a Magali, tem um plano de roubar o diário dela. A Carminha então resolve esconder o diário dela, em outro local, em um local onde ninguém pode entrar. Seria dentro do vaso, no quarto da suíte da mãe dela, e lá ela também acaba encontrando um controle, dentro de uma gaveta, então ela acaba escondendo dentro da manga dela. E quando ela está no palco, junto com a Mônica, o plano dela é fazer, ama cair na Mônica, só que ela não enxerga muito bem, e ela acaba ficando do lado errado do palco. É claro, quando todos foram se esconder da mãe da Carminha, ela acabou colocando o controle, dentro da mochila da Carminha, mas ela conseguiu reparar, que quando a Mônica conseguiu ler o diário, ela não fez nada contra a Carminha. Então ela percebeu, porque o nome é Turma da Mônica, mas a história ainda não acabou, porque o Cebolinha falou, que a história ainda está incompleta, porque no gibi, está falando tudo, sobre todas as pessoas, quando nos deparamos, com diversos lugares, sempre quando eles estão andando, dentro da casa, nós reparamos com diversos voltos. Então, quando eles olham dentro do gibi, eles acabam reparando, que tem um homem chamado Capitão Feio, o plano principal dele, é encher a casa totalmente de lama, já que ele jogou a lama, dentro da tubulação de água, mas todos reparam, que a criança que vai ligar a irrigação, é o Cascão. Então eles começam a correr, para tentar procurar o Cascão, enquanto isso, os dois estão andando por cima da casa, e o Cascão mais útil dele, mais conhecido como Feio. Mas a Carminha corre o mais rápido possível, para tentar fechar a tubulação de água, e é nesse momento, que ela se depara, que a tubulação de água está quebrada, e que não dá para fechar. Então ela vai pedir ajuda para a Mônica, ela consegue finalmente fechar a tubulação de água. Quando ela está voltando em direção à piscina, ela acaba se deparando com o Cascão, e com seu tio Feio. Mas é nesse momento, que a mãe da Carminha acaba vendo o Feio. Ela que provocava ele, quando ele era uma criança, chamando ele de Feioso. Mas ela fala, que até que enfim, ela descobriu o ponto fraco dela. Mas ela acaba falando, que quando apontar os erros dela, ela acabou mudando. E ele não. Mas é nesse momento, que a Mônica chega a falar, que todos já estão cheios de lama, porque guardam segredos. Então ela acaba jogando, um pouco de lama no rosto dela, falando que ela é uma Brutamontes, e que ela não tem vergonha disso. Na verdade, ela é muito forte. A segunda pessoa, é a Magali. Ela fala, que não consegue dizer não, para pessoas. A terceira pessoa, é a Milena. Ela fala, que ama bichos. Ela que trouxe o porco, para a festa. A quarta pessoa, é o Cebolinha. Ele fala, que gosta da Mônica. Ele não consegue assumir isso, nem para ele mesmo. A quinta pessoa, é a Carminha. Ela fala, que não é perfeita. E a mãe dela, acaba abraçando ela, falando que nem ela é perfeita. E assim, começa a guerra de lama, com lama para todo lado. Nesse momento, que o Cascão, desiste de jogar lama, para todo lado, e resolve se juntar, com os amigos dele. Na verdade, ele deixou o tio dele de lado. Então, todos acabam pulando na piscina. Com tanta insistência, o Cascão, acaba pulando na piscina, junto com seus amigos. E depois de algum tempo, finalmente, o clube dos amigos, acabam ficando pronto. E a Mônica, chega no dia da inauguração, e o Cascão, está completamente limpo. Mônica, resolve finalmente, cortar os laços, da inauguração. E é nesse momento, que o clube, está finalmente aberto. A Magali, foi classificada, para a próxima etapa, para o concurso de confeiteiros. Finalmente, a Carminha, está de óculos, e ela acaba elogiando, o carro em formato, de cachorro da Milena. E finalmente, o Cebolinha, acaba fazendo as pazes, com a Mônica. E essa é a história completa, da turma da Mônica série. Mas isso não é tudo. Quem é o verdadeiro culpado, é o Capitão Feio, ou a mãe da Carminha? Deixe nos comentários. Mas, se você gostou, clique em gostei, e se inscreva, para receber mais vídeos. Tchau a todos, e nos veremos em breve.